Música Preparando aqui o... O negócio pra manobra? Libera o lugar aí, caralho! Canal Clandestino Channel é nóis, galera! Vídeo sem edição, novelinha pra macho, básica, pequena, manobrinha veloz. Olha a antena do PX ali na traseira dele, ó. Bora, caceta! Vim contar mentira aqui? Ah, o cachimbo? Top, hein? Vai ter que soldar? Ah, tem que soldar dentro? Esse aqui é o cachimbinho da... Pra gente colocar o PX, né? Vou montar o PX meu aqui também. Igual o dele, né? Só que eu tava sem um cachimbo. Cachimbinho do PX. Manobra primeira beia aqui, ó. Nós já viemos aqui, né? Já filmamos e tudo mais. Só que hoje eu sei a edição. Vou deixar que ela vai sozinha lá, ó. Ela adivinha... Opa! Opa, opa, opa. Virei demais. Virei demais. Outra carreta bem aqui na frente aqui, né? Pra complementar, né? E aí, caramba. Não vai dar não, hein? Ou vai? Vamos ver. Ela vai ficar torta, né? Torta! Aqui a outra aqui, ó. Deixa eu só dar uma olhada ali, que eu não tô vendo. Vai ficar aqui meio que torta. Senão ela vai lá e enchendo aquelas madeiras lá atrás, ó. Aqui todo dia é uma... O buraco é o mesmo, olha lá onde ela vai lá, ó. Aqui só complicou, né? O buraco é o mesmo, mas... Todo dia aqui é uma complicação diferente, né? Vamos ver. Dá só mais uma puxada pra lá. Vamos ver. Dá só mais uma puxada pra lá. Puxadinha pra frente. Aí, oi. Vamos soltar lá, a gente pega... Vamos pescar uma outra que tá ali, ó. Vamos fazer tudo num vídeo só. Vamos fazer tudo num vídeo só. Vamos fazer tudo num vídeo só. Tchau, tchau. Obrigado. Não be shy Vamos lá pegar outra, né, galera? Esse dia atrás eu estava parado aqui esperando descarregar a minha O cara encostou nisso aqui, esses ferros estavam aqui em cima, caiu tudo pra frente ali, ó Ele estava indo desengatar lá no fundo E estava um corredorzinho igual a esse daí, né? Opa! Pasou Vamos ver Opa! Aí, oi Vamos lá pegar a outra lá Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá Vamos lá. Passo direto. E ela passou por cima, ó. Aí, oi. A gente ia passar por cima da quinta roda. Tá engatada. E é nóis. Manobrinha rápida, filé. Uma de lá, uma de cá. Beijo na bunda, se inscreve no canal aí, deixa aquele like. Até a próxima e fumo, ó. Tchau. 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 Tchau.